Em 1945, eu não cheguei a passar a pronto. Nós estávamos ainda sob os efeitos da guerra. O petróleo me arranjou, eu queria errar de papo. O exército resolveu passar o comandante da polícia militar para a própria polícia militar. Eu fui o primeiro comandante do Piauí. Aí eu vou criar a polícia feminina. E fui sentindo a mão de Deus, me protegendo a cada passo. A memória que me deixa mais marcada foi quando eu perdi o cabo de Nis Arthur de Carvalho numa batalha lá em Simplesum. Eu aprendi o que é responsabilidade muito grande. Todos nós temos que ter muito orgulho de servir a sociedade piauiense como policial militar. É de se entender que a polícia militar é a prevenção. Nós temos que trabalhar a polícia comunitária. E nós temos que deixar essa instituição com muito amor. E aí eu pretendi passar para a reserva. Nós temos que lembrar da polícia militar, é no dia a dia do seu trabalho. O que me traz este grande amor à instituição é esse compromisso e a determinação dos nossos policiais militares. Porque essa cooperação tem muito futuro. Não existe entidade sem história. Nós vivemos em função dos nossos antepassados. Porque a gente não ama o que não conhece. E aí E aí E aí E aí E aí